Bem-vindos, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Mais um super vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês por estarem de presente e vendo esse vídeo de hoje, tá? E por você compartilhar, por você se inscrever no canal. Muito obrigado! Você faz parte da nossa vida, do nosso canal, tá bom? O nosso tema de hoje é uma mulher está aconselhando ele ou ela agir com você dessa forma que eu vou falar hoje, tá? Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá, pessoal? Energia da mesa hoje é energia, simplesmente, uma energia maravilhosa, tá? Que é a energia da Cigana Sara. Agora, coloque três vezes o número oito nos comentários, tá? E ative a energia da Cigana Sara na sua vida, tá? Que o povo cigano, através da Cigana Sara, traga pra você prosperidade, sorte, amor, realizações materiais, financeiras e amorosas, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo pra você ajudar o crescimento do nosso canal. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sexta. No sábado, só até as 14h, tá, pessoal? Eu sou o Cigano Igor. Meu site é o ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de orações, simpatias, tá? Dicas de banho maravilhosas, tá bom? Bom, opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal verde, opção 3 é o cristal da cor amarela. Faça a sua escolha pela opção que você mais sentir aquela sintonia gostosa, tá bom? Bom, se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Aqui vocês já sabem. Aqui nós fazemos tudo, ó, para agradar vocês. Lembrando também que as cartas são embaralhadas antes do vídeo começar. Por isso que eu não perco tempo aqui em ficar embaralhando, sabe? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou ler pra você que foi casada ou casado, ou morou junto, ou foi namorada séria, ou não foi noivo, noiva, adapte a sua situação. Uma mulher está aconselhando essa pessoa que saiu da sua vida a agir com você da seguinte maneira. Essa pessoa que está aconselhando o seu ser amado, a pessoa que se afastou de você, é uma pessoa boa, é um amigo em comum ou uma amiga em comum, que está falando pra essa pessoa o seguinte. Pra ele ou pra ela voltar pra sua vida tem que ser aos poucos, tem que demonstrar uma amizade, tem que voltar com simplicidade. Então o conselho que essa pessoa está dando para o seu ser amado é para buscar uma harmonia com você, é pra poder voltar pra sua vida trazendo uma harmonia, voltar devagar, voltar com amizade, voltar com respeito. Então, essa pessoa está pensando sim em te procurar, esse ser humano acredita que o momento é um momento bom, é um momento legal pra poder se aproximar de você novamente, tá? E essa pessoa acredita que vai ter essa realização desse objetivo caso te procure, tá? É um ser humano que tem a intenção de te fazer algum tipo de convite, acreditando muito em algo inesperado, ajudando vocês a se aproximarem. Então esse ser humano acredita que se te procurar vai ser bem tratado, vai ser bem correspondido por você, ou correspondida. Então essa pessoa vai investir nisso, vai agarrar essa oportunidade, vai te mandar algum tipo de mensagem, vai se comunicar de alguma forma, no intuito de restabelecer um contato com você. Pra quê? Pra acabar com o afastamento, pra acabar com essa energia aí de solidão que essa pessoa está e você também. Então nos próximos dias, essa pessoa vai agir liberando essa energia, para que vocês possam sim tentar se entender novamente, pelo menos pra reiniciar uma amizade, tá? Eu vejo aqui quem está bloqueado, sendo desbloqueado ou bloqueada, adapta a sua situação, mas fato é que essa pessoa vai estar com mais responsabilidade, com mais dignidade e com mais desejo de agir certo com você, ou certa. O Dois de Paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muita paixão por você, sabe que cometeu algum tipo de erro, tá? E é uma pessoa que está disposta ou disposta a trazer melhorias pra esse relacionamento, tá? Começando a voltar, a falar com você, voltar a se aproximar. O As de Ouro fala que essa pessoa vai aproveitar uma nova oportunidade e vai sim manifestar uma vontade de demonstrar pra você que pode te fazer feliz, que pode ser a pessoa que você desejava que ele ou ela fosse, tá? Então essa pessoa vai se movimentar com rapidez, trazendo ou oferecendo algum tipo de estabilidade, tá? Muitos de vocês, é até na área financeira mesmo, ou essa pessoa te deve algum dinheiro, ou você ajudou essa pessoa, essa pessoa vai te recompensar, algo vai ser feito assim, até mesmo pra demonstrar pra você que ele ou ela está diferente, tá? O As de Copas fala de uma reconciliação, fala de celebrações e fala de uma cura, que vai trazer abundância pra você e pra essa pessoa. Então essa pessoa está sendo aconselhada ou aconselhada a te procurar se harmonizar com você, porque essa pessoa tem amor, tá? Então essa pessoa entende que é o melhor momento de te procurar pra poder estabelecer o contato e resolver esse afastamento, resolver esse distanciamento de vocês. Muito porque tem uma mulher que está aconselhando ele ou ela. Pode ser a mãe, pode ser a amiga, a tia, amigos, aí você adapta a sua situação. Fato é que você está sendo ajudada ou ajudada, tá? Através dessa mulher, a restabelecer o contato com essa pessoa. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá? E você nunca teve nada sério com essa pessoa. Uma mulher está aconselhando essa pessoa a investir em você, a ter um envolvimento, a te arriscar, a te chamar pra sair. Essa pessoa aqui está influenciando esse ser humano a dar o primeiro passo para vocês tentarem obter aí esse contato gostoso, tá? E vejo essa pessoa muito disposta, muito disposta a isso fazer. Então, pra você que tem aquela amizade colorida, ou pra você que está conhecendo essa pessoa, essa pessoa vai dar o primeiro passo, te fazendo um convite, tá? Com a certeza que vocês vão aproveitar ao melhor essa oportunidade e algo pode acontecer. Você, ser humano, tem total paixão e total consciência do que quer com você e vai te demonstrar nos próximos dias. Aqui é uma coisa que não demora muito, tá? Eu vejo essa pessoa com muita paixão, superando qualquer tipo de desafio, de obstáculo, qualquer tipo de empecilho para poder dar início a esse relacionamento com você. Relacionamento de amizade, de amor, cada caso é um caso. Mas fato é que vem bons momentos com esse ser humano, vem oportunidade manifestada por ele ou por ela de ter até um relacionamento sério com você. Então, essa pessoa tem a vontade de ter esse relacionamento, de te conhecer melhor, vai colocar os planos em prática, acreditando na total possibilidade de vocês terem esse momento de vocês. Pelo menos para se conhecer melhor, para ver se vai valer a pena ou não. Esse ser humano quer arriscar, tá? E vejo depois disso muitos de vocês iniciando um relacionamento com possível novo amor, que é essa pessoa que vai te oferecer prosperidade, vai demonstrar que é uma pessoa confiável e vocês vão sim avançar para uma nova etapa. Muito porque tem uma mulher que quer ver vocês juntos e está se esforçando para ajudar, tá bom? Porque o que acontece? Essa pessoa vai agir para não ter o remorso, o arrependimento de não ter tentado esse relacionamento com você. Ok? Para você que é casado ou é casada, ou mora junto, ou é noiva ou noiva, adapte a sua situação. Uma mulher está aconselhando, tá? A pessoa que você gosta, a pessoa que você tem na sua vida, para buscar a te tratar melhor, para buscar a demonstrar mais o que sente, para não perder você. Então, essa pessoa que está aconselhando é uma pessoa que quer ver o bem de vocês e está lutando para isso. Então, essa pessoa está se dedicando a ajudar o seu ser amado com conselhos para que a relação de vocês possa ter uma estrutura sólida, uma estrutura real, tá? Então, esse ser humano está ouvindo o seu ser amado e está tentando ajudar vocês a ter um matrimônio com mais estabilidade, com mais verdade, algo mais sólido, tá? Com bases para vocês manterem a família ou construir uma família. E também, para quem está morando com essa pessoa, está casado ou não, namorando, essa pessoa está aconselhando também essa pessoa a engravidar de você, né? Caso seja uma mulher, logicamente, achando que o filho vai trazer uma base total para vocês. Para quem já tem filho, não é o seu caso, né? Então, você adapta para a sua situação. Mas fato é que o seu relacionamento está sendo influenciado por alguém que tem boa vontade, tá? E quer ver vocês mais felizes. Então, essa pessoa está orientando o seu ser amado ou a sua ser amada. Quem gostou, coloque aí três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar, ativa a energia da cigana Sara na sua vida. Coloque três vezes o número oito, tá? É o número oito. Tudo tem a lógica, tá, gente? Conselho da cigana Sara para você. Bom, o conselho é renascimento. Morte e renascimento. O que isso significa? Uma nova era, uma nova etapa na sua vida. Um novo momento onde sua vida vai dar uma guinada. Uma nova era. A carta da morte fala de inícios, reinícios e até mesmo de um final de ciclo ruim, tá? Então, vem momentos melhores, vem estabilidade e vem uma nova etapa na sua vida. Acredita na cigana Sara e você vai ver. Vou tirar as seis letras que podem combinar ou não com você, tá? Cada caso é um caso. Então, adapte a sua situação, tá? Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vamos ver agora, pessoal. Primeira letra, temos a letra D. Do nome, sobrenome ou do apelido. A segunda letra, temos a letra U. A terceira letra, a letra J. A quarta letra, a letra M. A quinta letra, a letra B. O nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A sexta letra, a letra T, pessoal. Quem gostou, compartilha esse vídeo, manda pro seu amigo, pra sua amiga. Você ajuda o crescimento do canal e também é ajudado, né? Eu sou o Cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Vamos agora pra você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu o cristal da cor verde. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativa, ativa a energia da Cigana Sara na sua vida. Você que escolheu o cristal verde, tá? Quero lembrar vocês da promoção, que é onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp, 21-98-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá? Sendo que sábado eu só até às 14 horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site é ociganoigo.com.br, tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, simpatias e orações. Bom, primeiro eu vou ler pra você que já foi casada ou casada ou já morou junto, já teve algo sério com essa pessoa, tá? Uma mulher está aconselhando ele ou ela assim, dessa forma, em relação a você. O oito de paus. O oito de paus fala o quê? Que essa pessoa está recebendo o conselho de alguma, de uma mulher, tá? Pra te procurar. E essa pessoa vai fazer isso. Essa pessoa vai te procurar. Muito pelo conselho que essa mulher tá dando, essa pessoa está dando, tá? Então haverá uma movimentação favorável a você, aonde você vai ser beneficiado ou beneficiada com essa procura dessa pessoa, tá? E isso aqui, gente, não demora, tá, gente? É algo que vai ser rápido. Essa pessoa vai evitar de brigar com você, vai evitar de discutir, vai demonstrar que está hoje sabendo a sua importância, sabendo o seu valor na vida dele ou na vida dela. E vai haver essa aproximação, essa reaproximação. Porque longe de você, essa pessoa tá carregando o mundo nas costas, essa pessoa não anda bem. Essa pessoa pensa muito em você, tá? Essa pessoa está muito ligada, ligada a você. E sabendo disso, esse ser humano foi aconselhar essa pessoa em relação a você. Essa pessoa tem amor, é uma pessoa orgulhosa ou orgulhoso, é uma pessoa que está curando esse problema que ele ou ela tem, que era uma pessoa turrona ou turrão, era uma pessoa que se achava sempre o dono da razão ou a dona da razão. Só que essa pessoa está tendo a humildade pra reconhecer, tá, que necessita trazer essa mudança pra vida dele ou pra vida dela. E você faz parte, tá, da mudança que essa pessoa quer ter na vida. Eu vejo a vida de vocês indo para um outro patamar, indo para uma grande melhora, tá? Através muito desse conselho que essa pessoa está recebendo. Haverá procura, esse afastamento acaba, haverá convite pra sair, onde essa pessoa vai demonstrar pra você que tem desejo sim de estar com você, tem desejo de fazer parte ainda da sua vida. Mesmo não demonstrando tanto sentimento, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você, vai se mexer. Essa situação não vai ficar parada como está mais, tá? Haverá aí um grande reviravolta nessa situação que vai beneficiar você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo. Vem alegria, a Siganasara fala que vem alegria, vem paixão, vem momentos, tá, que você vai ter ajuda da espiritualidade em relação a esse ser humano. Na sua área amorosa vai ter uma grande movimentação. Então, não tenha dúvidas, tá? A sua situação, você vai se envolver, essa pessoa vai se envolver com você de corpo e alma, tá? Você vai ser surpreendido ou surpreendida com a ajuda da espiritualidade nessa situação que você se encontra hoje. De afastamento, de bloqueio, entendeu? Haverá melhoras. Melhoras que vão chegar com você através de uma mudança inesperada. Que vai ser ofertada a estabilidade pra você. Vai ser ofertada pra você uma nova chance de ter um compromisso com essa pessoa e uma reconciliação. Se você não quer isso, não perca o seu tempo de escrever nos comentários. Ah, eu não quero. Então seja inteligente. Não bote comentário, porque é pra quem quer. Entendeu? Às vezes tem umas pessoas que sem lógica nenhuma colocam. Ah, eu não quero. Vem me livre. Então não é pra você, pô. Faz uma consulta com a sua energia. Use a inteligência. É isso que está sendo falado aqui pela espiritualidade pra você que quer uma reconciliação com essa pessoa. Preste atenção. Vamos lá. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá gente? Mas nunca teve nada sério. Essa pessoa está recebendo conselhos pra poder investir em você. Essa pessoa está recebendo conselhos pra demonstrar a vontade que tem. De ficar com você. De te conhecer. E esse conselho que essa pessoa está recebendo, está trazendo confiança pra esse ser humano. Confiança que traz também a determinação. E essa pessoa vai agir, tá? Pra ter essa realização pessoal. Qual é a realização pessoal? É você. É conquistar você. É demonstrar atração física. Te seduzir. Entendeu? E aqui essa pessoa vai se movimentar, acreditando nessa possibilidade. Essa pessoa não tinha aproveitado essa situação antes porque não queria se envolver com ninguém. Agora acredita que está preparado ou preparada para ter um relacionamento, tá? Essa pessoa estava carregando o mundo nas costas, estava triste, estava mal com alguma situação. Mas através desse conselho dessa mulher, esse ser humano vai permitir se envolver com você. Vai permitir mudar a situação da vida dele ou da vida dela. Porque essa pessoa não quer mais ficar só. Vem convite pra vocês saírem. Vem momentos aí de química acontecendo. Vem momentos aí de amadurecimento. E essa pessoa demonstrando a vontade que tem de estar com você. Aqui é uma situação que vai se desenrolar, tá? Com muita, com muita rapidez. Vai trazer pra você alegria. Vai trazer pra você felicidade. Ao lado desse ser humano aí, tá? Acredita na espiritualidade, na ciganaçada. Vem um relacionamento com segurança afetiva. Vem um relacionamento aí onde a estabilidade vai permanecer. É uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa ciumenta, não é uma pessoa agressiva. É uma pessoa que vem pra te completar. Ok? Pra você que é casado ou casado ou mora junto com essa pessoa, tem um relacionamento sério. Essa pessoa está sendo aconselhada ou aconselhada por uma mulher a te procurar mais sexualmente, a trazer mais alegria pra sua vida. A demonstrar mais sentimentos. Essa pessoa está sendo aconselhada ou aconselhada a parar de fazer tanta cobrança, não demonstrar tanto ciúmes. Essa pessoa está sendo aconselhada por uma mulher para poder manter seu relacionamento com ele ou com ela de uma forma legal, porque senão, se continuar com muito ciúme, com muita exigência, com muitas brigas, vai acabar esse relacionamento. Essa mulher está aconselhando essa pessoa, dizendo que esse ser humano está levando o relacionamento de uma forma errada. E ninguém aguenta tanta cobrança. Então esse ser humano, ouvindo essa mulher, vai começar a demonstrar um certo entendimento e vai te tratar melhor a ponto de resgatar o relacionamento de vocês para vocês firmarem um compromisso ainda mais forte. Ou seja, através de uma mulher que está aconselhando esse ser humano, vocês vão ganhar realmente vida a mais nesse relacionamento. O que parecia que ia acabar, vai ficar mais forte. Muito porque essa pessoa está aceitando a ajuda que está sendo ofertada por uma mulher aí. Amiga em comum ou uma mulher familiar, tá bom? Vamos ver qual é o conselho da cigana Sara para você? Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. Eu sou o cigano Igor. Vamos ver aqui o que a cigana Sara quer te dizer hoje de conselho. Traz pra cá a sua energia, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Criança interior, inocência. O que é que é falado aqui? Acredita na alegria, acredita na verdade, acredita na espiritualidade. Tenha esperança de resoluções na sua vida. Não seja um descrente, não duvide das possibilidades que Deus está trazendo pra você através da espiritualidade. Para de ser um incrédulo, uma pessoa que não acredita em nada. O que é que acontece? Tem gente que vai assistir o vídeo e diz, ah, isso não acontece, ah, isso não vai acontecer. Claro que não vai acontecer nunca pra você. Sabe por quê? Você parece que tem um urubu do lado, entendeu? Nem você acredita que pode acontecer alguma coisa, então não vai acontecer nunca. Acorda, vamos viver a nova era, era de esperança, era de acreditar. Multiplica a sua força positiva dentro de você. O negativo você já tem, tira o negativo. Deixa a sua criança interior. Sabe o que é uma criança interior? Lembra lá atrás? Que as coisas mais simples que você desejava acontecer quando você era criança? Aprende a trazer isso agora pra sua vida de volta e você vai concretizar as coisas boas. Por que uma coisa ruim acontece com mais facilidade? Porque na coisa ruim todo mundo acredita. Incrível. O não já tá na sua vida e você fica, ah, não vai dar certo, ah, não vai dar. Não vou conseguir. E não consegue mesmo. Investe isso. Começa a botar, eu vou conseguir sim, eu mereço, já é meu, já tá materializado. Sua vida vai mudar. Acorda, gente. Tá na hora de mudar de atitude. Vamos ver as seis letras do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Pra você que escolheu o cristal da cor verde. Então tem muitos clientes, pessoal. Aí tem gente que acha que eu tô atrás de like, de inscritos. Não, eu peço porque é normal, é uma troca de energia. Mas eu falo o que tem que falar na cara de qualquer um, entendeu? Eu não sou mais um na internet pra enganar ninguém. Pelo contrário. Eu quero que as pessoas mudem de vida. E graças aos guias, orixá, a Deus, muitos clientes meus estão mudando de vida, entendeu? Por quê? Eu estou tirando a crença limitante. Acredito em dia melhores, seja positivo que a sua vida muda. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra A. Segunda letra, letra W. Terceira letra, letra M. Quarta letra, letra G. Quinta letra, letra I. E a sexta e última letra, letra C. Do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Caso não combine com você, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? É apenas uma leitura pra muitas pessoas. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like que você me ajuda. É importante, tá? Deixa eu beber meu cafezinho. Pessoal, presta atenção. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sábado. Sábado, só até as 14h. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, ciganoigo.com.br. Está na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Corre lá que vai valer a pena. Pra você do cristal amarelo, tá? Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida, da cigana Sara. Essa cigana que eu a amo, tá bom? Quero mandar aula pra uma amiga minha, Renata, de São Paulo. Essa Renata é uma pessoa muito legal. Foi a primeira pessoa que incorporou a cigana Sara na minha vida. E me ensinou muito. Isso faz 20 anos, gente. Ou até mais. Obrigado, povo cigano. Obrigado, Renata. Que um dia você possa ver esse vídeo. Bom, vou ler primeiro pra você que foi casada ou casado, ou morou junto com essa pessoa, ou já foi noiva ou noiva, tá? Ou namorado ou namorada. Uma mulher aconselhou essa pessoa da seguinte forma em relação a você. Cinco de espadas. Essa mulher aconselhou essa pessoa a tirar as barreiras, a te desbloquear, a se aproximar de você, a te pedir perdão, a te pedir desculpa. Olha como é forte isso, né? E essa pessoa está pensando em fazer isso. Mesmo depois de tanto tempo, pra você, meu amigo, minha amiga, já faz anos, né? Pra algumas pessoas já tem anos. Essa pessoa vai te procurar. Aí você vai lembrar que Deus está na sua vida. Essa pessoa te procura, oferecendo uma estrutura que nunca te ofereceu. Te pedindo perdão, olhando nos olhos. Demonstrando uma paixão, e demonstrando e falando pra você que você foi e é um presente de Deus. E essa pessoa vai te emocionar e vai se emocionar com algumas coisas que vai te dizer. Vem clareza, vem decisões, vem momentos que você vai ter a verdade revelada na sua frente. E você vai decidir. O caminho que sua vida vai ter em relação a essa pessoa. Vem uma grande virada nessa pessoa que está fora da sua vida, e que você ama, não consegue esquecer. Esse ser humano vem através da espiritualidade atrás de você, porque uma mulher aconselhou ele ou ela a te procurar. Algumas pessoas vão reiniciar um relacionamento. Outras pessoas não vão querer, mas vai manter a amizade. Fato é, que vem alegrias, vem essa comunicação, aonde vai realmente iniciar um novo ciclo na sua vida. Pra quem quer essa pessoa de volta, é um ciclo no amor com essa pessoa. Pra quem não quer essa pessoa de volta, mas quer a amizade, é um ciclo de amizade que vai tirar uma dor, uma mágoa do seu coração. O cinco de copas é muito claro. Fala pra gente o quê? Fala pra gente de um arrependimento de ser separado de você. Essa pessoa vai falar isso olhando os seus olhos. Quero mandar alô pra minha amiga Bruna, lá do Dom Cigano. Bruna, um beijo. Minha amiga bruxa. Gratidão, bruxa. Meu amigo Cigano Ramiro, aquele abraço. Todos nós juntos e misturados. Ilumina, um beijo, ilumina. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada, nada com essa pessoa. Uma mulher está aconselhando essa pessoa a agir assim com você. A arriscar. A investir em você. A lutar por você. A fazer uma escolha e ir atrás. Sem medo. Sem medo de tentar. Essa pessoa vai se comunicar com você. Vai ter um convite pra vocês se encontrarem. Essa pessoa vai arriscar. E vejo que essa pessoa vai fazer uma escolha muito boa quando estiver na sua frente. essa pessoa vai te revelar algumas coisas que vai te trazer uma certa felicidade. Aí você vai se permitir esse envolvimento. É uma pessoa honesta, é uma conversa séria, é uma conversa que vai fluir bem. E muitos de vocês vão deixar essa amizade virar algo a mais. Pra quem está no triângulo amoroso, no quateto, no quinteto, vem envolvimento sério entre vocês. não vai ficar essa situação por muito tempo, não. Pra quem não é isso, desconsidera. Pra você que já conhece essa pessoa, mas essa pessoa nunca falou nada, que estava esperando você ficar solteiro ou solteiro. ou pra você que ainda tem alguém, mas essa pessoa quer se envolver com você, vocês saem, isso vai se manter mais um pouquinho. Mas a tendência é que vocês assumam o relacionamento. Essa pessoa está sendo aconselhada ou aconselhada a te assumir. Pra você que está casado ou casado ou mora junto com essa pessoa, uma mulher está aconselhando essa pessoa a acabar realmente com as brigas, acabar com as cobranças, essa pessoa está sendo aconselhada ou aconselhada a te tratar melhor ou vai te perder. E veja essa pessoa fazendo uma escolha. Essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem ou vai trazer alguém através de uma viagem pra te ver. Tem alguma coisa relacionada à viagem que vai te deixar muito feliz. Ou vai trazer alguém pra morar com vocês. Algo assim, tá? Adapte a sua situação. A matiragem generalizada. Mas essa pessoa vai fazer alguma coisa que vai te agradar muito e vai mudar o relacionamento de vocês de uma forma muito boa. Eu vejo relacionamento de vocês ficando mais forte. eu vejo mais amor, mais verdade, eu vejo mais sinceridade. E com isso eu vejo a correção de um desapontamento que essa pessoa pode ter cometido com você. Fato é que vem aí movimentações boas, vem movimentações com dignidade, com verdade, com amor. Vem aí reconhecimento, vem aí um grande momento na sua vida de equilíbrio. Eu sou o Cigano Igor. Gostou? Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora qual é o conselho da espiritualidade pra você do cristal amarelo. Coloque três vezes o número oito a palavra ativa a energia da Cigana Sara na sua vida. Qual é o conselho da Cigana Sara pra vocês? Movimentos, novos ciclos. Olha, gente, tá chegando a sua vitória. Quem acredita, coloque a meia nos comentários. Vou revelar aqui as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Vamos descobrir juntinhos agora? Quem quer trabalho coletivo para o amor, coloque nos comentários. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido da pessoa, letra R. Segunda letra, letra L. Terceira letra, temos uma letra K. Quarta letra, letra P. Quinta letra, letra Z. E a sexta, última letra de hoje? A letra S, do nome e sobrenome ou do apelido desse ser amado. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo, para a sua amiga, vamos aumentar a nossa corrente, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até amanhã, um beijo.